Epa! Agora vai! Tchau, tchau! 18 Em fevereiro de 2018 Estive aqui na fazenda do seu Lonei Magalhães. Pensando que era a fazenda do Antônio Carlos Magalhães. São 18 horas. Horário de Brasília. Estamos iniciando a caminhada nesse tipo de estrada. Em torno de 70 km. 20 km por hora. 3 horas de viagem. 20 km. 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 21 km. 22 km. 22 km. 22 km. 22 km. 22 km. 23 km. Fazenda do seu Volnei Magalhães. Fazendo os Magalhães Vamos estar chapados Vamos estar chapados Dezoito horas Um minuto Chique, chique, Bahia Estive nas margens Do Rio de São Francisco Está fazendo Seu Magalhães Hoje, dezoito Em fevereiro de 2018 As margens do Rio de São Francisco E do outro lado do Rio É o município de Pilão Arcado Pilão Arcado faz de vista aqui Como Pernambuco Aliás, Pernambuco Margens do Rio de São Francisco Do lado Boa tarde Margens do Rio de São Francisco Colabouco Minha Domingo, 18 de Fevereiro, de 2018, Chique Chique, Bahia, aqui as margens do Rio São Francisco, a 65 quilômetros da cidade, na fazenda do senhor Magalhães, não é o Tonio Carlos Magalhães, como eu disse, é outro, ou nem Magalhães, para até ser que seja a minha família, mas vai ser aí, o Tonio Carlos Magalhães, meu filho, nada a ver, hein, nada a ver, nada a ver. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O carro estava ali. Ainda está lá. Está quebrado. Está na mira do açude. Vamos lá. 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 O meu GPS diz que é por aqui. É fogo, meu irmão. E quando ficar escuro? Sem uma alma à vista. O que vai errar pra caramba? Vai. Para aí, no Brasil. Acho que é melhor, né? O que é que é isso? E eu não trouxe ainda por cima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 18 de fevereiro de 2018, 18 horas e 14 minutos. Chique, Chique Bahia, aqui pelo meio da Caatinga, próximo aqui ao Rio São Francisco, que está à minha direita, partindo lá da fazenda Magalhães. Eu achei que era a fazenda do Dr. André, o Carlos Magalhães. Não tem nada a ver, hein? Foi no equívoco. No equívoco que passou em Aríba. Escolhe um e vai. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No equívoco que passou em Aríba. Não tem nada a ver. 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 No protesto brasileiro. 18 de fevereiro de 2018. Vamos lá. 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 Vamos lá.